lembramos que somente as planilhas que ainda não foram integradas poderão ser excluídas vamos lá a seção do menu planilhas exclusão de planilhas por faixa vamos informar uma data para exclusão indicar uma planilha inicial e uma final para definirmos uma sequência de exclusão feito isso vamos clicar em confirmar confirmar com sim operação com sucesso ficamos por aqui muito obrigado e aí